Brilha no céu Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Brilha no céu de novo uma estrela Soltando a luz que relui seu olhar Brilha no tempo um sonho perdido Que a gente só pensa em de novo encontrar Solto meu grito, seu nome é o vento E fico voando no meu pensamento Te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de cravo e canela E fico curtindo da minha janela Teu corpo suave de hortelã Solto meu grito, seu nome é o vento Solto meu grito, seu nome é o vento Pensamento, te espero mais livre a cada manhã Cheiro uma flor de grave canela E fico curtindo da minha janela No corpo suave de hortelã No corpo suave de hortelã No corpo suave de hortelã